O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita! Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja! É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja! Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita! No domingo, dia 13 de dezembro, a população de TAPES e região foi surpreendida pela falta de energia por volta das seis horas da tarde. Segundo o gerente da CEA de TAPES, Braulino Pacheco, o motivo para a falta de energia foi uma falha nas linhas de transmissão que levam energia para a subestação Vasconcelos, localizada próxima à BR-116. Ao todo, foram afetadas as cidades de Sentinela do Sul, Serro Grande do Sul e TAPES e também a zona rural de Barão do Triunfo, São Jerônimo, Camacuã e Mariana Pimentel.